Paulo C. desde Maracanã, Maracanã Estou aqui, pensando em ti Você deixou, um vazio em mim É assim que eu ando, pensando em você E nessa angústia, eu não sei viver Vou sofrer, não vou chorar O seu amor quer me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Diga que me ama Sei que não mereço esse fim Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Simba! Alô, Estevam! Alô, Chico, Alô, Estrela, Show! Alô, José Badé, do Mercadori! Alô, José Badé, do Mercadori! Alô, José Calvi! Estou aqui Elô, José Badé, do Mercadori! Eu estou aqui Pensando em ti Já, eu não sei viver, não vou sofrer, não vou chorar, o seu amor quer me matar. Não consigo ficar, sem o seu amor não faz assim, diga que me ama, sei que não mereço esse fim, não vou sofrer, não vou chorar. O seu amor quer me matar. Aulo C10 de Maracanã, Maracanã. Aulo C10. 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 Odec. Que volta do seu amor. Qualquer preço. Eu não apereço. Eu não apereço. Uma saudade daqui pra cima e não apelo. Eu não apereço. Eu não apereço. Uma saudade daqui pra cima e não apelo. Eu não mereço, eu não mereço A saudade que você passa pra me dar uma vez E toda vez que eu sinto o seu peito meu E eu morro de vontade de fazer o amor Quando eu te vejo, me sinto mais doido E tu és uma arte que Deus é Senhor E a Deusa, a camisa arrumada é perfeita Nada seca, sermulha, salveira Na seu caminho pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E a Deusa, a camisa arrumada é perfeita Não nasceu, nasceu, fui na salveira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu peito meu E eu morro de vontade de fazer o amor Quando eu te vejo, me sinto mais doido E tu és uma arte que Deus é Senhor E a Deusa, a camisa arrumada é perfeita Não nasceu, nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E a Deusa, a camisa arrumada é perfeita Não nasceu, nasceu pra ficar coladinho E o dia 24 de junho O mundo do nosso amigo, L.S. Bancinho da Cordão, Charminho da Cordão, Imanel Cantor e Savonada do Sertão. Alô, meu amigo L.S. Senhora do Cateada, meu filho. Senhora do Chão. Paulo C. desde Maracanãú, Maracanãú. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Cão só que não combina com a canta, É o Cora-Coco que não vai indo bem. Na hora de ir pra cama, vai os dois picudos, E do Cora-Coco é que acerta tudo, É do Cora-Cora-Coco, Cora-Colo-Coco, É do Cora-Coco que acerta tudo, Cora-Cora-Coco, Cora-Coco, É do Cora-Coco que acerta tudo. Cora-Coco, Cora-Coco, É do Cora-Coco que acerta tudo. Cora-Coco, 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 É do Cora-Coco que acerta tudo. Cora-Coco, 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 Eita, meu filho, segura no sucesso, alô Chicão Estelação, essa é pra você Segura, Estevam, avião do acordeão Toque, 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 toque A minha mulher só faz amor de galope A cama da quebaba, a culpa da mulher Fazer amor selvagem, é isso que ela quer A porca tá arrancada, eu não posso dar no pé Eu tenho que agotar, o galope da mulher Toque, 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 toque A minha mulher só faz amor de galope A minha mulher só faz amor de galope Toque, 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 toque A minha mulher só faz amor de galope Toque, 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 toque A minha mulher só faz amor de galope Puxa, chifre, toque, 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 toque Toque, 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 toque A minha mulher só faz amor de galope Toque, 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 toque A minha mulher só faz amor de galope Assim doido amor, a safadinha vem Até que eu gosto muito, não toco por ninguém Eu tenho que aguentar, o jeito que ela vem Quando eu peço, vejo que ela quebra Toque, 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 toque A minha mulher só faz amor de galope Toque, 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 toque A minha mulher só faz amor de galope Toque, 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 toque A minha mulher só faz amor de galope Toque, 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 toque A minha mulher só faz amor de galope Olha a galera dançando Essa é a pegada da saboneta do sertão Paulo C. Desde Maracanau, Maracanau Paulo C. Desde Maracanau Paulo C. Desde Maracanau Despedece pra quedar de novo Eu preciso aprender A um pouco De ser um gostoso Ah, não deixa eu respirar no coito Na samba dos bobos Muita gente quer essa cama de novo Quando você sente Quando você mente Na minha cara Batei uma hora de cama suada Eu te recebo com cada visita Se não gosta de mim Você gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Você vê que me aguentou errado Qual é o meu pedaço Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Para dar um pouco De ser um gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Você vê que me aguentou errado Qual é o meu pedaço Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Para dar um pouco De ser um gostoso Eita, porra assim Ah, não deixa eu respirar no coito Nós somos dois bobos Olha a gente nessa cama de novo Quando você sente Quando você mente Na minha cara Batei uma hora de cama suada Eu te recebo com cada visita Se não gosta de mim Você gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Com um sorriso, um choro no rosto Você vê que me aguentou errado Qual é o meu pedaço Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Para dar um pouco De ser um gostoso Eita, porra assim Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Você vê que me aguentou errado Qual é o meu pedaço Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Para dar um pouco De ser um gostoso Eita, balançado Paulo Cidês de Maracanã Maracanã Terceira, saia do sax Sabe o nada do certo Então é o fim E é o 24 de junho Na casa do Aliezer Em Santa Clara, que é de 10 Bandinho da Cardeão Chaguinha da Cardeão E o Manuel cantou E saco Não tô no sertão Fio Música Música Eita, balançado Essa é a Isaia do sax E Gavião da Cardeão Música Paulo Cidês de Maracanã 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 Música Maracanã 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 Termina comigo Termina comigo Termina comigo Antes Termina comigo Antes Se pra você Eu sou Significante Termina comigo Antes Quem ama dá valor Termina comigo E pensa no que E pensa no que faz Quando existe amor O coração não sai Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia Tão mais alegante Tô sentindo Que não é pra mim Se resolver Trocar de amor Por um instante Termina comigo Antes Sempre pra você Eu sou Significante Termina comigo Antes Se resolver Trocar de amor Por um instante Termina comigo Antes Sempre pra você Eu sou Significante Termina comigo Antes Alô Meu amigo Chico É o Estrela Show Arregaça E no forró Música 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 A dança não é o gavião É o gavião, o gavião Paulo C. desde Maracanãú, Maracanãú Garota, não seja louca não Seja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Vinha pra quem dá seu coração Sinto que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de Moisés Por a causa eu sinto e escolher Eu prometo que fazer Tudo que você quiser, meu bem Garota, não seja louca não Venha pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Venha pra quem dá seu coração Sinto! Eita, balançado bom! Essa runada do sertão, vim! Rocha, meu maestro! Isaia do Sassi! Garota, não seja louca não Venha pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Venha pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de Moisés Por a causa eu sinto e escolher Eu prometo que fazer Tudo que você quiser, meu bem Garota, não seja louca não Venha pra quem dá seu coração Venha pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Venha pra quem dá seu coração Venha pra quem dá seu coração Olha a galera do jogo aí Essa é a pegada da safonada do sertão, vim! Olha a galera ali que chega Todo chegando, viu? Paulo C. Deus de Maracanãú Com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Não fora a distância da muita saudade Se tu me ama, lugar de cidade Nova e me ama Arroba, mal e vem se parar Vem, vem Pega o golembar e vem Pega o golembar e vem Vem se juntar com o seu amigo Pega o golembar e vem Pega o golembar e vem Vem cuidar de mim Que eu cuido de ti também Pega o golembar e vem Alô meu amigo, Paulo C. Deus de Maracanãú O coral da pítia Que é a divulgação de Fortaleza A divulgação de Bagatuba Regressa aí do forró Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Não fora a distância da muita saudade Se tu me ama, lugar de cidade Vem, cara de tal, mas O coral da pítia Que me ama Arroba, mal e vem Arruba, mal e vem Vem se parar Pega o golembar e vem Pega o golembar e vem Vem se juntar com o seu amigo Pega o coisa para e vem, pega o coisa para e vem, cuida de mim, que eu cuido de ti também. Pega o coisa para e vem, pega o coisa para e vem, vem se chupar com o seu menino. Pega o coisa para e vem, pega o coisa para e vem, vem cuida de mim, que eu cuido de ti também. Pega o coisa para e vem. Pega o coisa para e vem, pega o coisa para e vem, vem se chupar com o seu menino. Pega o coisa para e vem, pega o coisa para e vem, vem se chupar com o seu menino. Pega o coisa para e vem, pega o coisa para e vem, vem se chupar com o seu menino. Pega o coisa para e vem, pega o coisa para e vem, vem se chupar com o seu menino. Pega o coisa para e vem, vem se chupar com o seu menino. Pega o coisa para e vem, pega o coisa para e vem, vem se chupar com o seu menino. Pega o coisa para e vem, vem se chupar com o seu menino. Pega o coisa para e vem, vem se chupar com o seu menino. Pega o coisa para e vem, vem se chupar com o seu menino. Música Paulo C. Paulo C. Música 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 Todo desfileiro que eu passei por você Ficaram pra sempre dentro do que eu passei Sei que não vai passar pra você e me esquecer E vai ficar chorando, você chora Mas não, eu não vou mais chorar, não vou mais chorar Só pra te esquecer, mas eu não vou chorar, não vou mais chorar Você só me fez sofrer, não vou mais chorar, não vou mais chorar Só pra te esquecer, mas eu não vou chorar, não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu vou te deixar, mas não vou chorar Ai, tu erra em mim, sempre quero lembrar Todo desfileiro que eu passei por você Ficaram pra sempre dentro do teu coração Sei que não vai passar pra você e me esquecer E vai ficar chorando, você chora Mas não, eu não vou mais chorar, não vou mais chorar Só pra te esquecer, mas eu não vou chorar, não vou mais chorar Você só me fez sofrer, não vou mais chorar, não vou mais chorar Só pra te esquecer, mas eu não vou chorar, não vou mais chorar Você só me fez sofrer Paulo Cidês de Maracanãú, Maracanãú Como esteja? Vamos chegar um beijão Na hora que você chegar, você vai ver O que é que eu vou fazer com você? Você vai vir Vou virar você pelo avesso, pelo avesso, pelo avesso, você vai reconhecer Vou te dar amor de todo jeito, vou te sacudir no leito e cair fora da razão Você vai cair na minha beca, minha moça que vagueia por aí da solidão Chega meu ano pra você ver, como é que eu vou fazer, como é que eu vou funcionar Porque o meu carinho é de cabeça, amor, não vai, que eu me chante o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar Na hora que você chegar, você vai ver O que é que eu vou fazer com você? Você vai vir Vou virar você pelo avesso, pelo avesso, pelo avesso, você vai reconhecer Vou te dar amor de todo jeito, vou te sacudir no leito e cair fora da razão Você vai cair na minha beca, minha moça que vagueia por aí da solidão Chega meu ano pra você ver, como é que eu vou fazer, como é que eu vou funcionar Porque o meu carinho é de cabeça, amor, não vai, que eu me chante o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar Amar, o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar Amar, o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar Amar, o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar Amar, o meu jeitinho de amar Alô, Paulo Cidense, mora a cada um, um baralho da Lídia Eita coração, essa bola que você não viu Alô, Zé Bárbara, isso é pra você Alô, Paulo Cidense, Maracanã, Maracanã Vai, mas de uma vez não pode, vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você me tirou, e assim Eu não te quero mais, agora chegou minha vez E dizer que não te quero Mas assim mesmo, vou sofrer, eu te amo demais Alô, Paulo Cidense, mora a cada um, um baralho da Lídia Eu não te quero mais, agora chegou minha vez De dizer que não te quero, mas assim mesmo, vou sofrer Eu te amo demais Eu te amo demais Te amo demais Te amo demais E o Zé do Sass, essa funda do sertão aqui Eu te encontrei no Carvalé Fiquei tão amado em você Fiquei tão amado em você Você vai ser minha mulher Eu nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Quando eu bailei, não sei olhar Não hesitei por me apaixonar Pela rapariga Pela rapariga mais linda do bar Eu te encontrei no Carvalé Fiquei tão amado em você Fiquei tão amado em você Fiquei tão amado em você Você vai ser minha mulher Gostosa Eu nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Quando eu andei no teu olhar Não hesitei por me apaixonar Eita rapariga mais linda do bar Eu nunca vou te esquecer